O Supremo Tribunal Federal suspendeu o andamento de uma ação penal na Justiça Federal de Brasília, na qual o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, acusa o senador Renan Calheiros de crimes contra a honra. A decisão vale até que o STF decida se o caso deve ser julgado pela Justiça Federal ou pelo Supremo em razão do foro privilegiado. Lira acionou a justiça por causa de uma postagem feita por Renan Calheiros em uma rede social. Durante a disputa eleitoral de outubro passado e os parlamentares são adversários políticos do Estado. Cristiano Villela, inclusive nesta semana esse fato veio à tona, essa disputa lá de Alagoas, inclusive nos bastidores de Brasília, de que Arthur Lira gostaria inclusive da demissão do filho de Renan Calheiros, que é ministro. Então, aí uma questão paroquial que mexe com o Brasil, Villela. É isso aí, Matos. Você foi no ponto agora. Lira comenta-se em Brasília que o ponto fraco de Lira seria justamente Renan Calheiros. Lira, que tem se colocado como o grande articulador político do parlamento, é a grande liderança política que auxilia ou que permite o governo aprovar alguns projetos importantes, como agora o IP dos ministérios, mas ele teria realmente um ponto fraco que se chama Renan Calheiros. Essa briga intestina entre os dois, essa briga que vem de Alagoas e que tira Lira do sério. Então, o governo acaba mantendo ali Renan Calheiros do seu lado, Renan Calheiros, numa boa posição, que é para também não deixar que Lira tenha toda essa força, que Lira tenha todo esse poder. Veja que o jogo político, ele é feito de detalhes e cada movimento é estritamente calculado, procurando não dar tanta força para um, nem enfraquecer tanto o outro.